é bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa sexta-feira 2 de junho agora na Espanha 10 horas e 34 minutos no Brasil 5 e 34 da manhã gente olha o que a btc fez no gráfico de 6 horas vocês vejam que ontem eu havia reportado que o fundo aqui não a esse essa mega agulhada aqui do dia 31 de maio a gente tinha feito o fundo em 26.605 não tinha beijado aqui a base dessa cunha triangular aresta inferior e que tava meio esquisito aqui tava meio disforme Então nessa madrugada a gente cumpriu o script beijamos a base dessa cunha triangular fizemos o fundo em 26.505 eu reportei nas análises de ontem durante o dia que a gente não tinha batido no patamar de 26.500 batemos em 26.505 e agora a btc depois que cumpriu aqui a o seu compromisso com a base dessa cunha triangular agora tá desenhando um belíssimo que no comprador que só vai encontrar um ponto de inflexão interessante na aresta superior lá na altura de 28.040 28.050 para lá que a gente tá indo então na verdade essa cunha triangular está com aquela conformação mais ampla que a gente já havia identificado no quatro horas toda essa essa acumulação e movimentação ficou fortemente confirmada que os fundos claramente ascendentes os topos descendentes lincando aqui uma série é criando uma ltb aqui lincando todos esses topos criando uma lta lincando todos esses fundos fundos ascendentes topos descendentes essa pernada aqui no quatro horas está muito mais clara vocês vejam vou até despoluir aqui o meu indicador o lianove trend eu reportei que para a gente retomar o movimento de alta e as bolinhas migrarem para baixo era preciso que a gente rompesse aqui 28.230 né 28.220 eu vou até despoluir aqui para vocês verem ó a gente bateu exatamente na máxima drama da madrugada 20 27 mil desculpa 27.200 batemos 27.213 aí a bolinha foi para baixo agora com a bolinha para baixo a gente vai tratar a tendência de alta esse meu micro identificador de tendência o lianove trend é muito poderoso é num time frame de quatro horas para baixo para quem opera alavancado no mercado de futuros é um instrumento indispensável muito interessante quem quiser é fazer uso desse indicador é só assinar o clube ouro que eu disponibilizo o acesso repor é só reportar o nome de usuário da trade view para os moderadores que eu disponibilizo o acesso a esse indicador muito poderoso agora eu vou pular para o intraday aqui na btc o intraday aqui o a btc basicamente só transita agora pela banda superior logo na virada a gente beijou a lower voltou para ver o ap estressamos a up e seguimos estressando a up agora a gente tá acumulando é possível que deu uma agulhada para o patamar da ver o ap daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais e no copy trade agora a gente eu queria mostrar para vocês que aquele gráfico mensal em que a gente já fez cruzar a a exponencial curta contra a lenta aqui no macd é fez fez criar aqui um que é do comprador levemente comprador no mensal que tá sendo travado pela mediana do canal de keltner que tá segurando o preço quando a gente conseguir transpassar a mediana na minha leitura btc só vai descansar na aresta superior vai explodir para 36 formar um pullback Zinho e de repente estressar a aresta superior ali vai vir próximo de 40 mil dólares depois vai fazer ABC lá no diário agora eu vou pular para o diário o gráfico diário aqui da btc segue dando conta de uma cunha triangular e é possível que a gente exploda essa cunha triangular a partir da próxima semana se transpassar 30 31 mil só para em 36 pode até dar uma agulhada para o patamar de 40 que é onde tá a upper da ver o ap da banda de ver o ap o gráfico mensal e eventualmente é se desdobrar em ABC para poder buscar a nuvem aí criar uma nova figura de acumulação então no gráfico mensal é bem é muito factível que a gente possa até eventualmente buscar 40 mil porque o centro nervoso dessa congestão aqui tá entre o a base dessa congestão tá em 36 que seria o nosso target mas o centro nervoso tá no patamar de 40 mil dólares então é possível que essa onda 5 estique até eventualmente 40 mil dólares na Seara Fática investidores de Dogecoin se unem e ajuizam uma ação coletiva contra Elon Musk é acusando ele de Insider Trading o Elon Musk adora ficar tweetando sobre meme coin e agora é os investidores de Dogecoin estão cobrando na justiça eventuais prejuízos com esses Insider Trading do Elon Musk na verdade o Elon Musk ele usa a base de usuários de entusiastas cripto de cripto que ele possui no Twitter e fica meio que induzindo comportamentos mas o fato é que isso depende de comprovação e agora foi parar nos tribunais vamos ver como isso vai se desdobrar Oi e a comunidade maker da o aprovam investimento de 1.28 bilhão de dólares em títulos do governo norte-americano é o poder das organizações autônomas descentralizadas a maker da o fez melhor que a o trésor do cu da Cusama por exemplo e que eles aprovaram um monte de gastos malucos e agora o tesouro da Cusama foi quase reduzido a zero não isso não é um problema para Cusama porque basta a parar de gastar e aí o recolhimento das taxas na rede acaba repondo o caixa do tesouro mas o fato é que o o o poder de uma organização autônoma descentralizada também é pode ser visto na qualidade das decisões o a maker da o fez a fefei levou a votação essa proposta é feita por membros da comunidade e aprovou a compra de 1.28 bilhão de dólares em títulos do governo norte-americano no caso da Cusama eles fizeram um monte de investimento três locado pagaram milhares de milhares de dólares é para youtubers enfim para criar para change de uso comum que não tiveram tanto utilidade assim e reduziram quase a zero o tesouro da Cusama agora holders com o poder de voto estão tentando retomar a qualidade das decisões na pouca sempre da Cusama por assim dizer e a transferência de riqueza da btc sugere um ponto de inflexão a cada ciclo a btc sofre esse fenômeno que é a gradual transferência de detentores mais experientes e antigos é de longo prazo para novos investidores na verdade quando a btc atinge um determinado patamar os detentores de longo prazo migram temporariamente para altcoins justamente para fazer multiplicar o número de btc e quando atingem um e quando as altcoins atingem um ponto de maturação eles retornam para btc esse movimento sugere que a gente está num ponto de inflexão que vai estartar um novo mercado de alta justamente como quando os holders de longo prazo se desfazem eles se desfazem das btc e migram para altcoins para poder multiplicar o número de btc e na seara geopolítica e finanças internacionais o Senado norte-americano aprovou o a suspensão do teto da dívida para aumentar o limite do endividamento até janeiro de 2025 na verdade o aumento do teto da dívida é nesse acordo foi a suspensão do limite de endividamento até janeiro de 2025 alguns analistas dão conta de que a o endividamento vai aumentar entre três e meio e quatro trilhões de dólares até janeiro de 2025 mas como não há um limite formal é a btc tá reagindo muito bem justamente porque a impressão de dinheiro há de infinito tá meio que liberado até janeiro de 25 e o um drone de inteligência artificial mover provido com inteligência artificial é continuou ameaçando e matando o seu operador por assim dizer é durante uma simulação em londres aparentemente um drone é provido de inteligência artificial acabou descobrindo que o ser humano controlador desse drone era a maior ameaça a conclusão da missão durante uma apresentação numa conferência em londres o coronel tucker hamilton chefe de operações e testes de inteligência artificial das forças das norte-americanas de detalhou um bug bizarro de acordo com o relatório de 26 de maio hamilton disse que no teste simulado o drone alimentado por inteligência artificial foi encarregado de procurar e destruir um local de míssil só que no meio da missão o drone descobriu pela inteligência artificial é da qual ele era provido que a maior ameaça à conclusão da missão era o próprio operador e resolveu é aniquilar o operador esse bug foi reportado e acabou fazendo parte de um relatório que dá conta da bizarrice que pode acontecer é em na no no uso real desses dispositivos enfim fica para o escrutínio dos deve-se o que pode ser feito para que a inteligência artificial não se volte contra os seres humanos e a rússia acusa a inteligência dos Estados Unidos de hackear milhares de iPhones do alto comando militar do Kremlin gente é muita seria muita ingenuidade nossa achar que esses iPhones nossos e enfim os nossos smartphones não 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 estariam sendo objeto de escrutínio pela inteligência norte-americana eu comprei quando comprei esse iPhone 14 aqui foi bizarro porque é bizarro agora a gente compra um iPhone novo só que a gente se identifica com o ID da Apple o o aparelho simplesmente recebe todos os apps de forma instantânea com todos os arquivos o meu WhatsApp simplesmente apareceu com todos os apps de banco WhatsApp tudo inclusive o da Bainess aparece aqui com um com a biometria já é pé é habilitada ou seja e se esse aparelho na verdade ele é a versão física de um aparelho que na verdade roda na nuvem na verdade o meu iPhone ele está nas nuvens e é isso aqui é a versão física do meu aparelho é muita ingenuidade nossa achar que a as forças americanas não teriam acesso ao meu aparelho principalmente se eu ofertasse algum nível de ameaça para 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 os Estados Unidos agora é isso só demonstra a importância da gente adquirir altcoins relacionadas ao as nuvens encriptadas de forma descentralizada uma um render token que vai promover renderização e arquivamento em nuvem criando uma grande nuvem descentralizada encriptada rodando de forma Dex qualquer um que tenha a mínima capacidade de processamento de dados e conectado à internet pode emprestar força computacional por menor que seja para criar essa grande nuvem virtual encriptada como uma file com um render token e e justamente é proteger a a próxima geração da que vai fazer uso da web 3 nesse tipo de interferência na verdade essas clouds multibilionárias da Apple da Amazon Web Service AWS da da Alphabet Google Enfim da meta Facebook são clouds centralizadas onde a força computacional dessas nuvens são controladas pelos controladores das clouds que por sua vez ficam sujeitos a políticas de inteligência de estados soberanos agora quando se cria uma nuvem Dex como uma file com o render token nem é praticamente impossível matemática matematicamente impossível invadir esse tipo de força computacional Dex em nuvem primeiro porque elas estão encriptadas e que seria 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 um ataque de força bruta que 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 demandaria milhões de anos para poder ser ultimado contra uma 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 encriptação de forma Dex rodando é de forma descentralizada ou seja o futuro da força computacional em nuvem passa pela criptografia e não o contrário essas nuvens altamente centralizadas estão como Amazon WS estão caminhando fortemente para extinção agora que o serviço de inteligência russo identificou que as agências de inteligência americanas têm acesso aos iPhones do alto comando militar do Kremlin é só uma constatação que passa pela obviedade eu imagino sim que o meu iPhone que na verdade é só uma versão física de um aparelho que roda na nuvem obviamente é teria o escrutínio é ultimado pelas forças de segurança se houvesse qualquer nível de ameaça mas enfim é muita ingenuidade nossa achar que isso não acontece mas pode pode é que fica para análise de cada um pode ser de mera especulação mas com certeza agora com essa acusação da Rússia não é pura especulação como eu considero bem pessoal a btc segue aqui acumulando agora a gente vai buscar a aresta superior na altura de 28 mil dólares aqui pelo gráfico de 6 horas daqui a pouco eu volto vou fazer a da xrp shibaíno e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco